Você conhece a abelha Arapuá? Você sabia que ela pode chegar ao tanto de população que é a abelha Apis Felífera? A abelha que produz mais mel em todo o mundo? Você também conhece que o mel dela também pode ser venenoso para o ser humano? Se você não conhece, assiste o vídeo até o final e vamos descobrir esses segredos dessas abelhas juntos! Sejam todos bem-vindos e sejam todos bem-vindas ao canal Abelha no Destino, o canal mais informativo sobre abelhas. Só que você encontra todas as notícias de todas as abelhas. Vamos estar trazendo um vídeo hoje sobre essa abelha aí, a Arapuá, a Trigona, Spinips. Também pode ser conhecida por outros vários nomes aí que vai estar passando aí na tela para vocês. Cada nome dessa aí que vai estar passando embaixo pode ter um nome científico diferente. Então, procure saber qual o nome dessa abelha aí, a Arapuá. É a abelha mais correnta aqui na minha região do Nordeste, então vai ser chamada por esse nome. Então, você se informe aí por qual o nome coincide dessa abelha aí na sua região, para você saber o nome científico ideal para elas. O canal Criando Abelhas vai estar aí na descrição e abaixo, Criando Abelhas. Eu fiz um vídeo sobre essas abelhas, só que ele usou um nome diferente científico, porque essa abelha é de outro tipo lá da região. É Arapuá, ele colocou no título, só que lá ela é conhecida por outro tipo de abelha, por isso que ele colocou um nome científico diferente. Bom, essa abelha é conhecida também pelo seu grande número de população. É, galera, você acha que essa abelha aí é pouquinha coisa? É, mas isso aí vai ser no decorrer do vídeo que a gente está falando. Essa abelha é da subfamília dos Meliponios. É, galera, da subfamília dos Meliponios é uma abelha das Trigonas. Para vocês terem ideia, existem muitas abelhas das Trigonas. A abelha que eu falei para vocês no card aí vai passar nesse momento que eu estou falando. O card aí sobre a abelha Tubuna. Para quem entender esse vídeo, pelo amor de Deus, assiste ele, porque vocês vão aprender muito sobre essa outra abelha, esse Capnotrigona Pipoctata. Vocês vão aprender muito sobre essa abelha, porque essa abelha é muito especial para muitos meliponicultores. Já, olha, para vocês se lembrando, não vamos comparar essa Trigonada que eu vou falar para vocês para a abelha Tubuna, porque são muito, muito diferentes sobre essa abelha. É, vocês vão pensar que a abelha Trigonada, todas as abelhas Trigonadas são do mesmo grupo, só que existem outras maiores e outras de outros tipos. Essa que eu vou falar de outro tipo. Não vão perceber que são bem parecidas nas duas, só que a abelha Arapuá tem muito, 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 muito mais população do que a abelha Tubuna. Então, essa abelha também, Arapuá, é conhecida pelo seu famoso ataque, galera. Essa abelha é a abelha mais agressiva, sem ferrão que existe aqui na minha região do Nordeste e em outras regiões. A abelha mais agressiva que tem é a Cagafogo. Então, eu tiro aí, ela pode ser a segunda. Ela é a segunda, galera. Por que ela é a segunda? Ela, galera, ela tem um corpo que é... O corpo dela é composto por resina de plantas. O que é isso? Resina de plantas é o que ela usa pra vedar a caixa, aquela coisa gosmita. E esse coisa é envolvido no corpo da abelha Arapuá. E quando ela vai pra cima de você, ela gruda em você nos pelos do cabelo, no olho aqui, na pestana do olho, nos braços. No caso que tiver cabelo, essa abelha vai grudar. E ela morde, ela tem uma mordida. Meu Deus, ô mordida dessa abelha. Ô mordida, meu Deus. Outra coisa interessante nessa abelha, galera, é que existe a abelha tubuna que eu falei pra vocês aí. A abelha tubuna, ela só tem uma rainha. A abelha Arapuá tem várias. Várias. Várias abelhas rainhas. Porque devido ela necessitar de muitas operárias para crescer sua casa, porque ela vai criar sua casa. Não diferente das abelhas sem ferrão que já acham o toco pronto para fazer sua família. Não. A abelha Arapuá vai fazer sua casa. Depois que fizer a casa, é que ela vai fazer a família. Então ela precisa de muitas rainhas, porque uma rainha não vai aguentar. Então ela vai necessitar de outras várias rainhas para fazer a postura. E outra coisa interessante é que essa abelha, entre o grupo das trigonas, essa abelha é a mais forte. Mais forte. Ela pode chegar, galera, a uma distância de 3,5 quilômetros de distância para ir atrás de alimento. Só que no decorrer do vídeo eu vou falar uma coisa interessante aí nessa abelha. Uma coisa interessante para vocês aí, viu? Bom, vamos estar falando do ninho dessa abelha. O ninho dessa abelha, galera, é muito interessante. O ninho da abelha... Vou falar para vocês porque essa abelha é muito interessante, porque vai buscar os recursos para fazer a casa dela. O que acontece? Galera, essa abelha é uma destruidora de flores. Destruidora de flores e de algumas plantas que existem aqui. Só para vocês terem ideia, saberem que quando vai fazer a sua casa, ela necessita da retirada da resina das plantas. Ela destrói os botões de flores. O que é botão de flores? É onde é que vai nascer a flor. Sem os botões de flores, as flores não vão brotar e não vão fazer se fortalecer para crescer mais. E ela também vai destruir os caules das plantas. Essas plantas aí que vai passando embaixo, ela vai destruir os caules dessa planta. Para quê? Para fazer o ninho. E também, ela vai atrás de fezes de animais para fazer seu ninho. Por isso que essa abelha é conhecida por ter o mel mais ceboso entre as abelhas, sem ferrão. Devido que ela pode misturar as fezes dos animais com o mel, com o ninho. Então, essa abelha, para mim, é uma abelha que pode sim trazer riscos à saúde humana. Bom, e essa abelha também é praticamente igual a abelha limão. Assim, em requisito de ataque. Porque essas abelhas, quando estão procurando alimento, essas abelhas vão buscar o quê? Vão buscar alimento em outras caixas. Caixas de quê? De abelhas que estão fracas. E outras abelhas sem ferrão. Ou então, às vezes, de ápice melífera, que estão fracas. Essa abelha arapuá, ela vai para as caixas de italiano e elas, dentro da ápice melífera, e se estiver fraca, elas vão roubar todos os alimentos. E um acaba brigando umas com as outras. Uma com as outras, por quê? Da abelha ápice melífera. Ela acaba brigando e ocorrem muitas mortes entre ambos, os dois grupos. Entre a abelha arapuá e a abelha ápice melífera. Então, acaba ocorrendo uma grande luta em busca de alimento. Isso que a abelha arapuá faz com outras abelhas fracas. Isso também vale para o grupo da abelha com ferrão. Ela pode também estar atacando. Bom, vamos estar falando aí, galera. Está passando a chuvinha, está chuvinha aqui, viu? Então, preparando aí o vídeo aí das italianas lá para não estar mexendo depois. É que há 28 dias, agora não. Vamos estar passando agora, falando do jeito que ela pode ser. Porque essa abelha é magistral. O que é magistral? Linda! As abelhas pretas sem ferrão são lindas, galera. Essa abelha arapuá não se destaca. Além de ela ser preta, ela é bem fofinha. Por quê? Porque ela tem pelos envolvendo todo o corpo. Então, a abelha arapuá é uma das abelhas mais fortes que tem. Mas, como eu disse para vocês, ela pode ser destrutiva para plantas, para flores. Das árvores que passaram aí naquela hora que eu falei. E também, ela pode ser letal para o ser humano. Que o mel dela pode ser misturado com pezes de animais. Então, isso pode ocorrer que o mel dela fique venenoso. E também pode acontecer que essa abelha também pode ser muito confundida, como eu disse para vocês. Com a tubuna, com a mandaguari preta. Mas, tem jeitos de identificar essa abelha. No link aí, na minha descrição, no link do meu amigão aí, Igor Rodrigues, ele tem um vídeo falando sobre essas abelhas. Que pode ser identificada fácil. Tem a abelha tubuna, tem a abelha mandaguari preta. E ela pode ser fácil de identificação, igual a abelha arapuá. Bom, e outra coisa também interessante sobre essa abelha, é que ela pode ser encontrada praticamente por todo o Brasil. Só que, como eu disse para vocês, ela pode ser reconhecida por outros nomes. Os nomes que passaram no começo do vídeo. E essa abelha pode ser encontrada, ela pode ser encontrada no Acre, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, em Paraná, no Pará, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Só que, ela também pode ser encontrada em outros estados. Por exemplo, não citou aqui em Rio Grande do Norte. Só que, aqui no Rio Grande do Norte, existe essa abelha. Então, já pode citar aí, pode colocar os nomes aí. Pode existir em outros estados também. Eu já vi em Rondônia, essa abelha também existe. E ela pode praticamente envolver por todo o Brasil, né? E vai depender muito das abelhas, né? Se vai decorrer na região adequada, onde vai ter essa abelha, se adapta em qualquer canto, em todo o Brasil. Então, é uma abelha de fácil aproveitamento aí, em muitas flores. Só que, como eu disse para vocês, ela acaba destruindo as flores das plantas que eu falei. O de vir para fazer seu ninho. Bom, agora vamos entrar no assunto que me chamou mais atenção sobre essa abelha. É o assunto do mel dela. O que é que acontece com o mel? O mel, galera, ela é muito procurada por cientistas. Procurada pelo quê? Porque ele também pode ser muito bem para a saúde. Mas, em algumas vezes, algumas vezes, raramente é muito saudável. Por quê? Porque ela, quando faz seu ninho, ela pode pegar de fezes de animais. Então, isso pode fazer contaminação do mel. Porque os mel são armazenados com os potes de cera. Então, pode ocorrer em que o mel da abelha arapuá pode ser prejudicial para o ser humano. Devido a ser misturado com fezes de animais. Então, para vocês primeiro estar tomando, vocês têm que fazer a pasteurização, que é a descontaminação do mel para poder estar tomando. E vocês têm que prestar a um especialista que pode estar fazendo isso. Pode estar fazendo a retiração e a habitação para que você possa comer o mel da abelha arapuá. E se gostou do vídeo, vai deixando o like, se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber os vídeos quando eu postar aqui no canal para vocês não entenderem nada do meu conteúdo. E se quiser deixar o dislike, pode deixar se você não gostou do vídeo. Porque o like e o dislike ajudam a divulgar o canal. Se for o dislike, serve para melhorar meu conteúdo para vocês. E se for o like, serve para o YouTube divulgar os meus vídeos. Então, capricha no like, que é melhor do que divulgar mais para a gente. Está tendo debates lá no meu Instagram, essas imagens que passaram aí na tela para vocês, enquanto eu estava falando. E esse vídeo aí que passou também, foi doadas pelo meu amigo Meliponário São Miguel. Ele enviou para mim pelo Instagram. Se quiser estar enviando, está aparecendo aqui no canal também. Mande lá pelo direct Instagram meu, do canal, meu principal e o canal do meu amigo Meliponário São Miguel. Vai estar passando, sigam ele lá, porque ele tem bastante conteúdo para vocês também lá no Instagram dele, viu? E muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Fique com Deus e não se esqueça de clicar no card lá que eu passei para vocês, para vocês saberem o que é a abelha Tubuna. Que é parecida também com a abelha de Arapuá. Então, clique lá no Instagram. Vai estar passando vídeos aí também na tela. Se você quiser estar clicando aí, se a sua alguma interessante, é só clicar que você vai ser direcionado totalmente para o vídeo. Então, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.